Android 9 Pie, a Motorola liberou a lista completa dos smartphones que serão atualizados no próximo ano para essa nova versão do Android, só que a Lenovo Aurola deixou de fora a geração 2017 da linha Moto G que é o Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus a gente vai conferir mais detalhes, já vai largando o like aí para carimbar e para fortalecer e vamos lá E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone antes de mais nada a gente vai falar um pouco, resumidamente, sobre as novidades que o Android 9 está trazendo se é que tem novidades assim, não tem novidades alarmantes, radicais, mudanças radicais de forma geral no layout do sistema operacional são mais melhores assim para incrementar o Android, porque o Android atualmente pessoal já tem tudo o que você precisa já tem tudo, então tem algumas mudanças aqui e ali, a cada ano, a cada versão do Android já só para realmente, sabe, dar uma incrementada, assim como está acontecendo também na nova versão do iOS que está sendo desenvolvida, que vai ser liberada oficialmente lá para setembro ou depois de setembro não tem mais nada para implementar, tudo o que a gente necessita no smartphone hoje já tem nativamente no smartphone, então está sendo só uma incrementação no sistema operacional então se você quer saber de todas as novidades detalhadamente que está sendo incorporado no Android 9 estou deixando o link aqui na descrição do vídeo de uma matéria que eu fiz lá no meu site, no meu blog meusmartphone.com tem a lista completa, tudo detalhado com prints, capturas de tela, imagens, tudo bonitinho, confere lá então agora com relação aos dispositivos que receberão essa atualização esse vídeo aqui eu estou deixando, confirmando só a lista de smartphones da Motorola porque foi uma das poucas que confirmaram a lista dos seus smartphones que receberão essa grande atualização até porque a Motorola também tem uma lista de smartphones mais enxuta dá para você saber todos os smartphones que estão disponíveis no mercado não é como a Samsung, por exemplo, que tem vários Galaxy J5 vários Galaxy J7 J7 Pro J7 Neo J7 Prime J7 Prime 2 J7 Pro Evolution Soccer é tanto J7 mano, é série A é... série Y existe, não existe mais não, né? parece que a Samsung lança smartphone toda semana eu acredito que você não consegue definir listar todos os smartphones da Samsung que estão sendo vendidos atualmente no mercado porque são muitos pois bem, então com relação aos dispositivos da Motorola se você tem um Moto Z3 na versão normal o Moto Z3 Play o Moto Z2 Force Edition que também é um Moto Z Force normal o Moto Z2 Play que provavelmente é o que você está utilizando aqui no Brasil é a versão que mais vende aqui no Brasil é... o Moto X4 também muito conhecido muito vendido também o Moto G6 Play Plus o Moto G6 tradicional então são esses os smartphones que receberão atualização Android Pi Android 9 Android Pie 9 é... nos próximos meses então se você tem um Moto G5 por exemplo o Moto G5S o Moto G5S Plus sinto... lamento em dizer que você não receberá atualização de forma oficial claro que vocês podem pegar uma ROM customizada desbloquear o bootloader e instalar uma ROM aí com modificações depois que o smartphone sai da garantia não tem por que você não fazer isso claro que se você é um usuário hardcore né que mexe muito nos smartphones tem gente que não gosta de fazer isso então beleza agora quando a Motorola vai começar a lançar essa atualização ela não diz uma data exata a maioria das empresas não dizem data exata porque isso é muito complicado né questão de desenvolvimento não dá pra definir datas é... agora ela falou que vai ser lançada a partir do outono outono americano isso é a partir de setembro né foi a mesma coisa que ela fez no ano passado quando ela anunciou a atualização Android Oreo ela disse que a atualização chegaria a partir do outono né a partir de setembro o Moto X4 foi um dos primeiros a receber a atualização Android Oreo que só aconteceu em janeiro inclusive e então eu acredito que não deve ser um pouquinho diferente disso não a Motorola antigamente trabalhava mais firme com relação à atualização do sistema operacional as atualizações chegavam mais antecipadamente ela era uma das primeiras empresas a lançar as grandes atualizações do sistema isso não está acontecendo mais pelo menos não hoje eu não sei como é que vai ser agora com o Android 9 no Android Oreo por exemplo atrasou muito a linha Moto Z por exemplo só recebeu atualização a partir de abril é... a linha G5 está esperando até hoje e está complicado ela não costumava fazer isso né deixar a linha Moto G esperando tanto por uma atualização então é isso pessoal é um vídeo bem informativo né bem simplório beleza então vou ficando por aqui um grande abraço não esqueçam do like até a próxima mas... Obrigado.